Música Olá, está no ar mais um Plantão 3 de Julho Notícias. Agora há pouco chegou imagens exclusivas de uma passarela em Eptassolândia, que mostra a realidade que os estudantes têm de enfrentar para poder chegar à escola. No artigo 53 da Lei nº 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. No primeiro inciso que vamos destacar, diz o seguinte Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Este inciso da lei não está sendo cumprido no município de Eptassolândia pelo prefeito Tião Flores, uma vez que a passarela é o acesso que as crianças têm para poder chegar à escola. Veja agora a entrevista com o vereador Alcione, ele que mostra a realidade dessa situação. Estou aqui no bairro Zé Sem, há pouco nós tivemos ele fazendo aquela verificação daquela ponte que dá acesso aqui ao bairro, e aí muitos moradores que querem ter acesso ao centro da cidade, eles têm que passar aqui por essa passarela que vocês estão vendo aqui, infelizmente essas são as condições que os moradores estão enfrentando, e essa reivindicação dessa passarela aqui já é antiga, nós estamos pedindo aqui que o prefeito faça a recuperação dessa passarela, porque por aqui passam os alunos que vêm aqui do bairro Zé Sem e vão estudar aqui no centro da cidade, nas escolas na Joana Ribeira Média, na Brasil Bolívia, e vocês, como vocês estão observando aqui, vejam aí a situação de descaso que os moradores têm que enfrentar. Então pedindo que o prefeito possa ter bom senso e faça a recuperação, né? Está vindo aí a senhora, para você observar aí o risco que os moradores correm em passar em um espaço como esse. Aqui então é a nossa reivindicação que o prefeito possa se sensibilizar e atender o nosso pedido. A gestão do prefeito Tião Flor está tão ruim que os moradores fizeram o movimento SOS Epitácio Holândia. O vereador Alcione, sempre atuante, visitando as comunidades, esteve conversando com o pastor Silvânio, que pede ajuda do prefeito, para que tenha uma atenção especial com o município. Veja agora. Estou aqui com o pastor Silvano, e o pastor também tem a mesma preocupação que nós, porque nós vemos que a situação do município realmente está crítica, estava conversando com os vários moradores aí, inclusive quero agradecer os moradores que estão fazendo aí o movimento SOS Epitácio Holândia. E a nossa preocupação é uma só, aqui no bairro José Sem, a entrada, nós temos aqui uma placa que foi fixada ali, aqui próximo da ladeira, proibindo, inclusive, o tráfico de caminhões. Mas é uma placa apenas decorativa, não é isso, pastor? Porque há pouco nós vimos aqui uma caçamba carregada de areia, e passando aqui por essa fonte que vocês podem ver mais abaixo ali. Então eu queria ouvir aqui, pastor, qual é a sua sugestão, o que o senhor diria para o prefeito, haja visto que ele ganhou com a grande maioria dos moradores desse bairro, inclusive, prometendo que ia melhorar as ruas, e até agora nada. Rapaz, o que nós temos para dizer para o prefeito da cidade de Pitácio Holândia é que ele olhe mais para o bairro José Sem, não só para o bairro José Sem, mas para toda a comunidade, porque o que está acontecendo aqui é um descaso, né? Um descaso que está acontecendo. Nossas ruas, nossos becos, né? Tem becos, temos rua, temos bairro, temos baixado, temos pontes aqui, que essa ponte aqui principalmente, a ponte principal, nós não vemos ela como um tráfico normal, né? Não podemos dizer que é um tráfico normal para passar caminhões, caminhonete, porque está em risco, né? A gente passa um carro grande aí e daqui a pouco pode acontecer um acidente. Então o prefeito tomar as providências e nos ajudar, ajudar o bairro aí, né? Então esse é o lamento da nossa população, vejam bem que muitas vezes eu como vereador sou taxado, ah, o vereador está perseguindo o prefeito, mas prefeito, pelo amor de Deus, a população votou no senhor, acreditou que o senhor ia fazer, mas infelizmente até agora o senhor ainda não mostrou para que veio. Então esperamos que realmente o senhor tenha dois anos aí pela frente, que o senhor possa, nesses dois anos, fazer o que foi prometido em campanha, que é cuidar de nossa cidade. O plantão 3 de Julho Notícias fica por aqui. E para você que nos acompanha, curta a nossa página do Facebook, 3 de Julho Notícias, a Voz da Fronteira, e se inscreva no canal do YouTube, 3 de Julho Notícias. E lembre-se de ativar as notificações, assim você terá facilidade de acessar os nossos conteúdos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.